Gente, começando mais um novo vídeo, Fórmula 1 2021 apresentado por MinTropical Angel Pede dos jogos, deixa o like e perca o botão de inscrição para mais Let's Play de corrida, mano Vamos para a Rússia? Rússia Rússia Pelo visto, meus rivais continuam sendo a Mercedes, né, bro? Ah, Red Bull assumiu a ponta, né? É, vou focar na Red Bull, então A ponta não, o segundo que ela acaba, mano Tem que focar na Red Bull, vou focar no Spar De tocar Na destruição completa aqui, mano Sobra para a Ferrari Ó, a Mercedes assumiu a segunda produção E a bateria está baixa, na outra casa já vai Até mais daqui E com a classificação completa, vamos rever o nosso Top 3 Ones É, eu vou ter que partir para cima da menino E amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio Olhando de fora, essa foi... Obrigado por assistir, fiquem com Deus Até o próximo vídeo E amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio E amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio